MÚSICA A faixa de terras que dava direito a Portugal sobre as terras do Brasil foi produto de constante rivalidade entre Portugal e Espanha. Em 1750, o Tratado de Tordesilhas é substituído pelo Tratado de Madrid que definiu os contornos do Brasil na atualidade e incluiu o Rio Grande do Sul no território brasileiro. MÚSICA O negro africano foi o primeiro imigrante não europeu a penetrar, explorar e se fixar em solo rio-grandense. De acordo com relatos históricos, no início do século XIX, a população negra chegou a ser maioria aqui no Rio Grande do Sul. Ao contrário do que é dito oficialmente, a presença africana no Rio Grande do Sul ocorre nos mais diversos espaços. Na economia, na cultura, na religião e na própria história. A presença do negro está enraizada nas tradições brasileiras e gaúchas. Nós temos um mito no sul de que o percentual de negros é muito baixo. Porém, historicamente, isto não se sustenta. Por quê? O Rio Grande do Sul foi uma das províncias que mais teve trabalhadores escravizados de todo o país. O sul do país sempre foi fonte de uma mão de obra negra que, infelizmente, a história oficial ou oficiosa não reconhece ainda. Então, nós temos sim, na formação do estado do Rio Grande do Sul, uma grande participação de negros. O que nós temos que combater, historicamente, é esta tendência de afirmar-se que o progresso do sul do país, ele se deu através da chegada dos imigrantes. Pois, mesmo antes da chegada desses imigrantes, eu não estou aqui desfazendo nos imigrantes. Mas estou ressaltando é que, antes da chegada dos imigrantes, nós tínhamos, sim, um grande percentual de negros aqui no sul do país. Durante muito tempo, vigio, no Rio Grande do Sul, o verdadeiro mito da província produto do trabalho livre. Fosse ele português, espanhol, ou, a seguir, colonial, alemão, italiano, polonês. Era como se o trabalhador escravizado pouco tivesse a ver com o nosso estado, primeiro, capitania, a seguir a província. Falava-se que apenas o trabalhador escravizado teria ficado restrito à região das charqueadas, sobretudo em pelotas, e algum trabalho urbano, doméstico. Essa verdadeira mitologia empreendia uma verdadeira limpeza étnica e social. Até há pouco tempo se questionava, não é, o percentual de negros hoje no Rio Grande do Sul. Então, aí por muito tempo ficou nos 13%, 15%, mas a gente chega, consegue chegar aos 20%, mais ou menos. É que nem os institutos de pesquisa acabam, então, chegando a um consenso. Então, dividem a população no sul do estado, obviamente, que a população negra é maior, hoje ainda ela é maior do estado, e no período, então, das charqueadas, o número de pessoas que trabalhavam era muito grande. Quando da fundação de Rio Grande, em 1737, nós já tínhamos negros nesta região, mas nós tínhamos em uma escala pequena. A grande quantidade de negros, ela vai se dar, começa a ganhar força, digamos assim, quando começa a produção do charque industrial, quando José Pinto Martins funda em Pelotas, a primeira grande charqueada em termos industrial. E aí começa-se a vir negros para trabalharem principalmente nessas charqueadas, mas não só, porque nós podemos correr no risco de pensar que os negros estiveram só nas charqueadas, que não foi o caso, estiverem em todas as atividades aqui do sul. Mesmo ele tendo vindo já, antes da fundação da província do Rio Grande de São Pedro, as charqueadas, que vai ser o período do Rio Grande do Sul mais próspero, enquanto o Rio Grande do Sul ainda era uma província. Então, e o trabalho, basicamente, na charqueada, o trabalho era feito pelos negros, que vinham, os negros que vieram para o Rio Grande do Sul, não vinham diretamente da África, mas vinham do tráfico interprovincial, principalmente do Rio de Janeiro. A participação do negro na economia gaúcha foi fundamental. Vamos dar um exemplo. Das charqueadas, chegaram a sair 80% das exportações sulinas. 80%. Então, nós podemos dizer que o trabalho nas charqueadas era feito por quem? Basicamente por negros. Nós tivemos charqueadas aqui com um número equivalente aos grandes plantadores de café de São Paulo. Por exemplo, tivemos charqueadas com mais de uma centena de escravos. Então, se 80% dos produtos expostos à venda no sul vinham dessas charqueadas, e essas charqueadas dependiam, basicamente, da mão de obra escrava, nós podemos dizer que o negro, sim, foi fundamental para a economia sulina. Alguns historiadores falam que a escravidão aqui no Rio Grande do Sul foi branda, mas, na realidade, ela não foi tão branda assim, porque o ambiente da charqueada era um ambiente extremamente inóspito. Primeiro porque não havia as condições de higiene necessárias, então eram os animais mortos, o próprio sal que provoca, Então, ele é corrosivo, e as pessoas tinham que trabalhar no tempo sem nenhum abrigo nessas condições. Sim, querência, vastidão, liberdade, e aqui me aglilharam. Sim, querência, tropas ao saladeiro, e aqui me charquearam. Oh, morro alto, eu não sou negro de cabeça baixa. Oh, capão da negrada, sou teu cerne mais duro pra machado. Vejo lagoa negra do escravo enforcado, águas de osório, bocó, caconde, lugar quilombo, sou quilombola. Sigo livre estrada afora e ninguém me pendura pela gola. Se nós tivéssemos tido uma escravidão mais branda, por que então nós teríamos tantos quilombos aqui no Sul? Que é outro fato que muito pouco se estuda no Sul. Nós tivemos vários quilombos aqui no Sul. Aqui em Porto Alegre, nós tivemos vários. Pelota, na Serra dos Tapes, não sei quantos quilombos nós temos. É infinito a quantidade de quilombos que nós tivemos. Mas isto aí, nós não temos um número preciso. É impossível hoje nós quantificarmos quantos quilombos nós tivemos. Mas qualquer cidade que a gente vá, a gente vai sempre ouvir falar Ah, ali dizem que tinham quilombo. Nomes de lugares, quilombo do macaco, quilombo dos negros, e assim vai. Então, tudo demonstra que o número de quilombos aqui no Sul, fora os mapeados, e quando eu falo em quilombos, eu não estou falando em comunidades remanescentes de quilombos. Comunidades remanescentes de quilombos são aquelas que se dão após 88, e vem até os nossos dias. Quilombos vão até 88. Então, até 1888, o Sul do país, nós encontramos vários quilombos formados. O Sul do Sul do Sul O Sul do Sul é o mesmo religioso, é a festa do Rosário. O Sul do Sul é o mesmo religioso, é a festa do Rosário. O Sul do Sul é o mesmo religioso, é a festa do Rosário. Em termos de organização, a primeira forma permitida de organização da população negra foram as Irmandades. As Irmandades do Rosário, que elas iniciam lá no período colonial. E é uma organização que tem em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul, com o Rio Grande do Sul, não foi diferente. E essa Irmandade, as Irmandades do Rosário, elas tinham por objetivo fazer o enterro das pessoas negras. Então, juntar recursos para as pessoas negras. O outro trabalho que eu acho que era muito importante das Irmandades do Rosário foi a preservação da religiosidade afro-brasileira. Então, através desta sincronia, se é que se pode dizer assim, desse relacionamento com os santos católicos, a religião afro-brasileira acabou, então, permanecendo. E isso é muito forte hoje na herança afro-brasileira. Batuque, tuque, tuque, todo o muque no tambor. Puxaram o corpo cá pra longe, mas a alma espichou. As raízes crisparam-se lá. O caule é esse tambor. E a seiva é esse som de cratera que a gente vai fundo buscar. Batuque, tuque, tuque. Todo o muque no tambor. Batuque, tuque, 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 tuque. Batuque, tuque, 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 tuque. No próximo bloco, vamos saber mais sobre a participação dos negros nas guerras dos farrapos e do Paraguai e sobre o surgimento de líderes na luta contra a escravidão. Não saia daí! O trabalho pesado realizado pelos escravos era de extrema importância para a economia do Rio Grande do Sul. Mesmo com péssimas condições no campo e na cidade, a mão de obra negra garantiu a riqueza e o desenvolvimento do Estado por quase dois séculos. Nós podemos citar também a participação dos negros nos grandes confrontos bélicos que teve no país. Entre eles, a chamada Revolta de 1835, que muitos temam em chamar de revolução. Mas que não houve revolução nenhuma. E sim, houve o quê? Em 1835, nós tivemos o quê no sul? Um levante dos grandes estancieiros. Sem nenhuma ou quase nenhuma participação do povo. Essa ideia que tenta nos colocar hoje de que o povo gaúcho fez uma revolução é falsa. Porque o povo gaúcho era contra os farroupilhas. Por isso que os farrapos, não tendo condições de sustentar uma guerra com o império, com homens livres, Eles vão pegar os negros e incorporá-los ao seu exército. Sim, querência. Tropas de guerra, lanças e me puseram na linha de frente. Morte como alforria. Nas disputas com a Espanha, a guarda da coroa tinha um efetivo negro extremamente importante. Na guerra dos farracos também existia um efetivo negro bastante importante. E esse efetivo, ele se destacava. Se destacava porque a gente tem vários relatos também de alguns historiadores Que se ocuparam justamente de ver a atuação dos negros nesses batalhões Que mostram, que trazem, que eles só recebiam elogios. Que era um grupo que se destacava. Depois nós temos também a guerra do Paraguai Onde tinha os chamados zuavos negros. E eles foram oriundos também alguns da guerra dos farracos E com os negros daqui e também de Salvador, da Bahia. A guerra do Paraguai é algo assim interessante Que agora vai estar fazendo aniversário no próximo ano. A guerra do Paraguai, ela teve basicamente, ela foi formada em sua grande parte por negros. E esses negros, eles vão lutar também não voluntariamente. E nós temos na guerra do Paraguai, os chamados voluntários da pátria. Quem eram esses voluntários da pátria? Em sua maioria, eram pessoas pobres, negros, que eram pegos pela polícia, jogados em um navio e mandados para lutar no Paraguai. Os grandes senhores, para evitar que seus filhos fossem para a guerra do Paraguai, Eles davam dois ou três escravos para lutarem na guerra do Paraguai, Para que seus filhos e eles próprios não fossem para essa guerra. Foi mais uma guerra feita por uma elite, obedecendo também a interesses exteriores, britânicos, De esmagar o Paraguai. O Paraguai era uma grande potência na época. O Paraguai era o único país da América do Sul Que não tinha, que não era submetido a um contrato econômico com os britânicos. Ou seja, ele era um país independente de fato, Coisa que o Brasil não era, Devido aos grandes empréstimos que haviam sido forjados pelos britânicos. Então, nós temos na guerra do Paraguai a dizimação de uma nação pelo exército brasileiro E este exército, ele é composto por grande parte de homens negros. No próprio século XIX, primeira metade do século XX, Sobre o trabalhador escravizado no Rio Grande do Sul, Propondo que a nossa capitania, a nossa província fosse quase exclusivamente produto do trabalho livre, Não silenciou e não encobriu apenas o papel produtivo do trabalhador escravizado. Mancim criou um verdadeiro mito de uma província Produto do consenso entre exploradores e explorados, Onde praticamente não teria ocorrido resistência. Esse silêncio levou ao encobrimento das condições terríveis, Conhecidas também no Rio Grande do Sul, Dos trabalhadores escravizados, Reduzidos à força, ao trabalho, à submissão, E trabalho e submissão, A qual o cativo reagiu de uma forma ininterrupta no Rio Grande do Sul, Como através do Brasil. Através das mais diversas formas de resistência, Singulares à escravidão, Como a mais comum, A fuga ao trabalho. Hoje o produtor, Corre atrás do trabalho. Naquele momento, O trabalhador escravizado fugia do trabalho para libertar a sua força. E muitas vezes fugia, E comumente fugia, Para se aquilombar. Nós ainda devemos muito, Devemos um grande tributo a João Cândido. Quem foi João Cândido? João Cândido foi o grande líder da revolta feita em 1910, A chamada Revolta da Chibata, Onde os marinheiros lutaram, Botaram seus canhões, Afrontam o Estado, Por quê? Para que acabassem os castigos físicos na marinha. O que era a marinha em 1910? A marinha era composta em sua grande, Massiva maioria composta por negros. Negros esses que ficavam, Ficando à margem da sociedade, Forçosamente eram incorporados a ela, Para que ela domesticasse esses negros, Como foi o caso do próprio João Cândido. Então, nós tivemos sim no nosso plano Um grande líder, Que até hoje a sociedade gaúcha Não reconhece ainda como devia fazê-lo, Que é João Cândido. Deixem meu povo ir Pelas longas estradas De mãos dadas De mãos dadas Deixem meu povo ir Com faixas e cartazes Deixem meu povo ir Enegrecendo tudo No próximo programa vamos falar Sobre o processo de libertação Dos negros escravizados E sobre as mulheres negras gaúchas Até lá Música 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 Música